Pega essa bomba de Hiroshima E ae, pode puxar, hein Vem, 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 vem Upe piranha, upe piranha, upe piranha, upe piranha É o Soninho e o Morado Zika E toque Fabinho, bebê Agora é os moleque piranha, hein Vou trágico, violentamente Tô solto na buraqueira com vontade de pescar Uma loja tá no bolso, piranha vou te pegar Vou jogar o anzol pra ela E puxa essa piranha, joga o anzol pra ela E puxa essa piranha, pegou, puxou Por favor não se apaixona E nós tá tipo pescador e nós tá pescando bem Porque a nossa isca é só nota de 100 Vou jogar o anzol pra ela e puxa essa piranha Puxou, por favor não se apaixona Pegou, puxou, por favor não se apaixona Vou jogar a isca de 100 e as piranha vêm Joga a escada sem, e as piranha vem Mas tem piranha pra caralho, piranha pra caralho Piranha pra caralho, meu bolso tá um aquário Mas tem piranha pra caralho, piranha pra caralho Piranha pra caralho, tá ligado? Pois joga a escada sem, e as piranha vem Joga a escada sem, e as piranha vem Vem, vem, joga a escada sem Vem, vem, joga a escada sem DJ Sonaldo O FBest do Brega Upe piranha, upe piranha, upe piranha É um soninho e um bora do zika E toque Fabinho, bebê Agora é os moleque piranha, hein? O trágico, violentamente Tô solto na buraqueira com vontade de pescar O malora tá no bolso, piranha, vou te pegar Joga o anzol pra ela e puxa essa piranha Joga o anzol pra ela e puxa essa piranha Pegou, puxou, por favor não se apaixona Pegou, puxou, por favor não se apaixona E nós tá aqui pro pescador, e nós tá pescando pés Porque a nossa isca é só nota de cem Porque a nossa isca é só nota de cem Vou jogar o anzol pra ela e puxa essa piranha Vou jogar o anzol pra ela e puxa essa piranha Pegou, puxou, por favor não se apaixona Pegou, puxou, por favor não se apaixona Vou jogar a de cá de cem e as piranha vem Vou jogar a de cá de cem e as piranha vem Pesquei piranha pra caralho, piranha pra caralho Piranha pra caralho, que piranha do caralho Peguei piranha pra caralho, piranha pra caralho Piranha pra caralho, meu gosto tá um aquário Vou jogar a escada e cem e as piranha vêm Vem jogar a escada e cem e as piranha vêm Vem, vem jogar a escada e cem Vem, vem jogar a escada e cem DJ Sonaldo O T-Best do Brega O T-Best do Brega